Música O ano de 2013 termina com um importante reforço no efetivo da polícia militar. Mais 1.028 soldados foram formados pelo governo do estado. Depois de seis meses de curso, os novos policiais estão aptos para atuar em todo o Espírito Santo. O que não falta é motivação para colocar os ensinamentos em prática. É um aprendizado para a vida inteira, porque é uma coisa que te molda, te faz um ser humano de caráter para agir em primeiro lugar a favor da sociedade. Desde o mês de junho, os novos soldados tiveram aulas de direitos humanos, legislação, gerenciamento de crise e policiamento interativo. Agora, eles estão prontos para atuar. E os novos trabalhos já começam na Operação Natal e Verão. Esses policiais militares serão distribuídos no norte do estado, na região metropolitana e no sul do estado, principalmente nas áreas litorâneas. Com o término da Operação Verão, a partir do momento que os turistas se retirarem das praias, acabar esse movimento intenso que tem nesse período de verão, os policiais militares serão deslocados para os batalhões onde eles serão designados. Teremos, com certeza, em locais onde antes não havia uma presença mais imperativa da Polícia Militar, essa presença em conjunto com a comunidade, serão planejados como o policiamento será efetivado. Com essa formatura e o próximo concurso para a contratação de mais 2 mil soldados, o quadro defetivo da Polícia Capixaba pela primeira vez será completo. Nós estamos entregando para a sociedade Capixaba uma quantidade maior de policiais e retomando a capacidade do estado de dar resposta às demandas em segurança pública.